A Konami acertou em cheio e digo mais, esse novo modo promete. Vamos conferir o modo partida aleatória do PES 2018. Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área. Eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PES 2018. Sim, maratona de PES 2018 aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês pelo feedback que nós estamos tendo nos vídeos, beleza pessoal? Já vai deixando aquele like, vamos continuar aí dando força do canal. E vamos lá galera conferir o novo modo que a gente vai ter aqui no PES 2018 que se chama partida aleatória. Eu vou explicar pra vocês detalhadamente como é que vai funcionar. E vocês vão entender porque que esse modo pode ser revolucionário no PES, velho. Basicamente, a gente vai jogar uma partida contra a máquina em que as duas equipes serão sorteadas. Esses dois times vão ser formados por jogadores de diferentes equipes ou de diferentes ligas que você seleciona, beleza? Então vocês vão notar que a gente vai ter aqui ó. Selecione um time de base. Isso aqui é só figurativo pra gente dizer que o nosso time vai usar aquela camisa e aquele logo. Então eu vou usar aí meu time de coração. Deixa eu selecionar aqui o meu querido peixe. Eu tô perdido aqui, pronto. Aqui a Liga Brasileira. Vamos de Santos então. E vamos botar um Santos e Corinthians. Vai ser o Santos e Corinthians dos sonhos, tá ligado? Isso aqui, porque tem o SC antes. Pronto, aí aqui ó. A gente vai poder definir de acordo com time, liga, nacionalidade ou região. Ou seja, pode botar aqui só brasileiro, espanhol, argentino, italiano contra eslovaco, chileno, inglês e tudo mais. Ou você pode botar só da Liga, da Ligue 1, da BBVA, que não é mais BBVA, é a Liga, né? E contra Premier League e Liga Italiana. Cara, a gama de possibilidades é muito grande, cara. Esse modo é muito foda. E a gente pode jogar tanto contra a máquina, quanto também contra um amigo que esteja aqui jogando com a gente. Então é o seguinte, eu vou fazer por liga, cara. Eu vou botar aqui só jogadores da Premier League. Jogadores, deixa eu ver aqui, da Ligue 1. Acho que vai ficar equilibrado, né? Pronto. Jogadores da Premier League e da Ligue 1. Contra, dá ok. Pode ser os 4, só 1, ou 2, ou 3, quantos vocês quiserem. Contra jogadores aqui, deixa eu ver, pra ficar equilibrado, né? Vamos botar a Série A e jogadores... Vocês estão vendo que pode ser tudo mesclado, ó. Pode ser, tipo, jogadores da Série A e jogadores de um time só, jogadores da Série A e uma seleção nacional. Qualquer combinação vale a pena aí fazer. Vamos botar a Liga, pronto. Vai ficar apelativo, né, o negócio aqui, mas vamos ver. Vou dar ok. Aí, galera, vai ser assim. A gente vai ter essa opção aqui, que são rodadas de troca. Vocês vão entender aí durante as rodadas de troca. Você pode trocar jogadores no modo partido aleatório, ó. Primeiro, escolha quantas rodadas quer ter. Como eu sou vida louca, eu vou botar 3 pra vocês verem aí com detalhes. Aí ele vai sortear, ó. Uh, tá sorteando, sorteando, sorteando. Tá vindo um bocado de lixo aí pra todos os dois lados. Aí vai subindo, ó, o nível da galera. Vai subindo, vai subindo e vai vindo os melhores jogadores. Vamos ver aí os 3 melhores jogadores. Olha como eles são apresentados. Vem aí, Thibaut Courtois, Daniel Sturridge e o Son, jogador do Tottenham. Aí vem os 3 melhores do Corinthians. Modric, Sarabia e Nacho. São os 3 melhores jogadores aí do time deles. Porque são os jogadores das ligas lá que eu selecionei, né. Se por acaso eu tivesse botado só, por exemplo, Real Madrid, Barcelona e outro time grande. Aí a probabilidade de vir uns jogadores muito top seria altíssima. E aí como é que vai funcionar as rodadas de troca, pessoal? Vou dar ok, beleza. E ele vai dizer assim, ó. Esses aí são os jogadores alvos. São os jogadores do adversário, tá ligado? Então, ó, trocou. Viram que o meu time foi pro lado de lá e o Corinthians veio pro lado de cá. Então agora eu posso selecionar um jogador pra primeira rodada de troca, certo? Eu posso selecionar um jogador que eu queira roubar pro meu time lá da equipe deles. Só que aí eles também vão ter a oportunidade de proteger um jogador aleatório. Eles vão dizer antes de eu escolher qual é. E aí se eu selecionar esse jogador que eles estão protegendo, ele não pode vir aqui pra nossa equipe. Obviamente eu acredito que eles vão proteger o Modric. Porque é o jogador disparado mais forte aí do time deles, né mano? Então eu vou tentar trazer aqui pra nossa equipe. Deixa eu ver. Eu vou tentar trazer um meia. Vou tentar trazer o Kolak aqui. Porque eu não tenho nenhum meia de um nível muito alto. Então é provável que ele venha, já que o Modric deve ser o protegido. Agora a gente vai escolher um jogador da gente pra proteger, certo? Pra eles não poderem roubar o nosso jogador. E claro que eu vou selecionar o Courtois, que é o disparado melhor jogador do meu time. Vou dar ok. E aí depois que eu seleciono o jogador que eu não quero perder, eu vou selecionar um jogador desnecessário. O que seria esse jogador desnecessário? Caso o cara venha tentar roubar o jogador que eu estou protegendo, o Courtois, ele não vai conseguir roubar. E ele vai levar no lugar do Courtois um jogador desnecessário que eu vou selecionar, que vai ser o goleiro lixo aqui mesmo. Então, se ele quiser roubar o Courtois, ele vai ficar pelo caminho. Pronto. Então, vamos ver. Santos escolheu o Kolak como alvo de troca. E o Corinthians Paulista escolheu o Courtois, como eu imaginei, como alvo de troca. Então, eles não conseguiram contratar o Courtois. E eu vou conseguir contratar o Kolak. E eu vou mandar no lugar do Kolak o meu jogador desnecessário, cara. Já que eles não conseguiram o meu goleiro, ele não vai trocar pelo meu goleiro. Vai trocar pelo jogador que eu disse que não queria, tá ligado? Então, é assim que funciona, tá vendo? Eles ficaram com o meu goleiro horrível lá. E eu consegui um meia atacante aqui para o nosso time. Um meia atacante interessante. Essa foi a primeira rodada de troca. Agora nós vamos ter mais duas rodadas de troca, certo? Bem, galera, se eu sou eles, eu iria ficar protegendo toda hora o Modric, né, velho? Então, eu vou tentar ver um outro carinha aqui para a gente trazer. Vou tentar trazer o Nacho, cara, que é zagueiro, né? O Nacho, a gente poderia fazer uma dupla de zaga muito boa. E eu vou proteger sempre e sempre o Courtois, cara. Sempre vai ser protegido. Vamos acelerar agora aqui o passo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, agora eu vou definir o jogador desnecessário. Se vocês tiverem alguma dúvida de como funciona ainda, é só perguntar aqui nos comentários e eu vou explicando aí os detalhes. Mas ele inicialmente parece ser confuso, mas depois que você vai pegando o jeito, cara, fica bem simples. Está vendo? Eu selecionei o Nacho como alvo de troca e o Corinthians selecionou o Courtois como alvo de troca. Eu protegi o Courtois, o Corinthians não vai conseguir segurar. Mas só que dessa vez o Corinthians foi ousado e protegeu o Nacho. Ou seja, não vai acontecer praticamente nada. Só vão se trocar os dois jogadores desnecessários. Caso eu tivesse selecionado o Modric para trocar, eu conseguiria trazer o Modric porque o protegido naquela hora estava sendo o Nacho, não o Modric. Só que o Corinthians foi muito ousado. Então não mudou praticamente nada na segunda rodada de troca, certo? Agora nós vamos para a terceira rodada de troca. Já estou aqui com o plantel do Corinthians. E eu vou me manter aqui atrás do Nacho, cara. Eu acho que agora eles vão tentar fechar a porta para o Modric. Então eu vou dar um ok aqui no Nacho. Vou mais uma vez proteger o Courtois. E vou agora colocar como jogador desnecessário esse carinha aqui que já voltou de novo. Meu Deus, mano. O Corinthians não quer o cara. E vamos ver o que o Corinthians vai nos dizer. O Santos escolheu o Nacho como alvo de troca. O Corinthians mais uma vez escolheu o Courtois. Eles estão confiando que eu vou vacilar e tentar dar uma de doido. Mano, eles protegeram o Nacho de novo, velho. Eu poderia de novo ter trazido o Modric, tá ligado? Mano, é muito emocionante esse modo. Agora existem duas coisas aí que são interessantes a gente pensar. Eu não sei como é que ficaria sendo um contra o outro, certo? Porque aí você iria conseguir ver quem um está protegendo. Só se alguém fechar o olho antes do outro selecionar, enfim. E também, cara. Uma coisa que eu acho que seria muito da hora nesse modo aqui. Seria a possibilidade da gente jogar online, velho. Isso aqui seria muito foda online. Por enquanto ainda não tem ainda nada da Konami. Esse modo meio que uma surpresa para todo mundo, tá ligado? A Konami ainda não se pronunciou sobre se vamos ter ou não online esse modo. Mas se botarem online vai ser algo muito legal. Esse modo é muito parecido para quem joga FIFA com o modo footdraft lá do Ultimate Team, cara. É muito parecido mesmo. Tem algumas diferenças, obviamente. Mas ele é bem semelhante. E ele ainda é mais interativo, né? Do que o footdraft porque você mexe diretamente com o time adversário. Bem, galera. O time que eu vou mandar a campo, então. Eu já vou usar, ó. Por exemplo, o jogador que eu peguei deles aqui. O Colac, né? Já vou usar ele como titular. O time que eu vou mandar em campo é Curto A, que eu tanto protegi. Vai ficar aqui. Jameson Dante, uma zaga brasileira aqui. Debuchy. Esse carinha aqui. Esse outro aqui. Os meias ficaram meio ruins, né, cara? Mas aqui do meio para frente está legal. Tem Miralas, tem o Sonho, tem o Sturridge. Vamos ver se o time vai dar conta do recado. Vamos para o jogo. A gente ainda tem um banco muito bom, cara. O banco da gente está muito legal aí. Vai dar para fazer uma boa partida sim. Vamos lá. Eu acho que o nosso time é melhor que o deles, né, cara? Está bem equilibrado, mas o nosso é levemente melhor. Vamos fazer esse jogo aqui em São Januário, galera. Eu ainda não joguei em São Januário, beleza? Então vamos ver como é que está aí o estádio. Condições do campo normal. Vou botar o clima. A estação de noite, beleza? Estação não, o período, né? De noite. O nível, mais uma vez, eu mostro aqui a estrela que eu vou jogar. Porque eu ainda não desbloqueei. Essa é a minha terceira partida aqui no PES. Ainda não deu para desbloquear o lendário, beleza? Então vamos na estrela mesmo por enquanto. É isso aí, senhoras e senhores. Estamos aqui em São Januário. Vamos acompanhar Santos e Corinthians. Eu tirei a narração do Milton, né, cara? Me esqueci que eu tinha tirado a narração do Milton. Que beleza. Literalmente, que beleza, né? Mas vamos lá. Então aí, duas equipes vindo para campo. E, cara, é um momento para a gente observar como é que está, né, esse cenário de São Januário, que é o novo estádio que estará presente aí no PES. Estádio Brasileiro. Está um clima aí meio que fim de tarde, né? Ainda dá para ver meio que o pulo do sol no fundo. Mas está bem nublado. Não chegou a chover ainda, né? Mas parece que está meio nublado. Cara, está muito bem representado, hein, velho? E São Januário, ele tem uma pegada meio retrô, né, mano? Não é um estádio, não é uma arena, mas é um estádio muito charmoso. É tipo a Vila Belmiro, que também não é um estádio grande, mas é um estádio muito charmoso. Com alguns detalhes bem interessantes. E algo que é bem legal nesse estádio é que a gente tem, no trailer a gente chegou até a ver uma estátua do Romário, cara. A estátua do Romário está lá no fundo. Não deu para ver ainda pela câmera aqui. Mas depois eu mostro para vocês a estátua do baixinho Romário. Vamos lá, vamos para o jogo. Está aí a escalação da nossa equipe. E comandados por Modric, vem aí a escalação do Corinthians, que tem o Fofaná, o Cancelo também, jogador interessante. Tem ali, deixa eu ver, o Sarabia. Cara, o time deles realmente está mais fraco que o nosso, né, cara? Está mais fraco, tem que ser sincero, velho. Tenho que ser sincero. Então, vamos lá, vamos ver. É muito da hora, mano. Esse modo é muito da hora. Galera, comentem aí quais são as outras combinações que vocês querem ver, cara. Pode ser combinação apelona, não tem problema. Eu pretendo fazer uma tipo assim, os times mais fortes de um país contra os times mais fortes de outro. Vai ficar muito da hora. Vamos lá, está valendo. Ajeitada. Protegeu. Vamos chegando. Olha só a tabelinha. Que jogada. Bateu para o gol. Ela desviou na marcação. E vai saindo ali em escanteio, hein. E já vem para cima. Ih, rapaz. Conseguiram uma boa jogada. Spinola bateu. E olha aí. Olha como é importante ter um curto A no time, hein. Que defesa do nosso goleirão, velho. Ante. Tapa na... Hum... Que é isso, cara. Tirou a defesa ali. Olha o cruzamento que vem. Ai, ai, ai. Olha o desvio. Curto A de novo, mano. Esse goleiro é um mito, velho. Esse goleiro é um mito. Melhor do que ele, só o Vanderlei mesmo. Olha que jogada deles. Os caras têm um time mais fraco. Mas a máquina não está de brincadeira não, hein, velho. Já ia chegando. E olha que diferença que faz um curto A, né, mano. É por isso que eles estavam tão desesperados para tentar trazer o curto A da nossa equipe. E eu segurei com todas as forças aí o nosso goleirão, velho. Não podia deixar ele sair de jeito nenhum. Limpou o som. O som é habilidoso, hein, cara. O som é habilidoso. Não estou na frente. Limpa mais um. Jogadaça do som. Bateu para o gol. Defendeu o goleiro deles, velho. Quem é? O tal de Taiton aí. Fez boa defesa, cara. Boa jogada, boa jogada. Ajeitada para a batida. Segunda golaço. Que golaço, mano. E olha de quem foi o gol, velho. É a velha lei do ex, né, mano. É a velha lei do ex. Colac saiu diretamente do Corinthians para fazer o gol contra eles. Pois é, eles não foram proteger o Colac. Foram ficar protegendo só o jogador deles, o Nacho, né, cara. Roubei o Colac. O Colac meteu um golaço contra eles. Está aí. Abrimos o placar aqui no modo aleatório. Mano, que da hora, velho. Que da hora. 1x0 com o gol do jogador deles, velho. Olha aí. Chupa, Corinthians, velho. Que viagem. Saída de bola diferenciada. Não tinha no Pé de 2017. O momento é que apita o árbitro. Termina o primeiro tempo. Primeiro tempo, cara. Mostra exatamente do que se trata esse modo, velho. A gente protegeu um jogador, que foi o Couto A, que mitou. E roubamos um jogador deles, que foi o autor do gol. Então, os dois pontos cruciais aí das rodadas de troca estão fazendo efeito nessa partida aqui. Vamos lá para o segundo tempo. A saída de bola do Corinthians. E vamos tentar manter aqui a vitória, porque eu quero ganhar logo essas cinco partidas para desbloquear o nível lendário, velho. Vamos lá. Só um ótimo jogador, mas quer dar oportunidade para o Game Vard. Estão fazendo hora aí para sair. As animações do Pé de 2018 tiveram aí algumas melhorias, muitas polidas também. Estão excelentes. Jogador fazendo hora aí, porque o tempo está passando. Bem legal, cara. Bem legal. Olha o Storridge lá no meio. Lançamento para Daniel Storridge de cabeça. Tirou do goleiro. Que golaço! Mas estava impedido, velho. Que pecado. Ia ser um gol a lá Van Persie, velho. Só precisou cair para ficar igual do Van Persie. De cobertura, o Storridge deu um tapinha de cabeça, cara. Olha isso. Lançamento milimétrico. Olha isso, velho. Que golaço que ia sendo, mano. Mas que pena que estava impedido Daniel Storridge. Bola enfiada na esquerda. Vai chegando. Voltou mais atrás. Olha o cruzamento. Desviou de cabeça. E esse Courtois é um mito, cara. Mais uma defesaça do goleirão belga. Quase que dava. Mas vamos lá. Está viva ainda. Olha o Storridge passando. Bola para ele. Agora vai. Agora vai. Ele desviou. O goleiro defendeu. Caramba. O goleiro deles também fez umas duas defesas lá. Bem difíceis, hein, mano. Galera, eu já ia me esquecendo. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu tinha falado. Está ali a estátua do baixinho Romário que eu tinha dito para vocês. Que da hora, né? Como é rico em detalhes esse PES 2018, cara. Impressionante. Está ali. Bem bonitinha a estátua do baixinho Romário que brilhou tanto no vaso. Façou ali a defesa. E acaba o jogo. Um para o Santos. Zero para o Corinthians. Eu ganhei um troféu de início da partida aleatória. Conseguimos aqui a vitória, cara. Dei sorte porque nessa partida aqui o nosso time caiu bem, bem melhor do que o time deles, né, mano. Mas eu acho que já foi o suficiente, já foi legal para mostrar a vocês esse novo modo que nós teremos presente aí no PES 2018. Cara, eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam desse modo. Eu irei trazer mais vídeos, ok, para vocês. Não se preocupem. Teremos mais vídeos aqui do modo aleatório. E comentem aí qual é o estilo que vocês querem que eu forme. Se é time só de uma liga, se é só time baseado em duas equipes grandes ou coisa do tipo ou em uma nacionalidade. Comentem aí o que a gente vai fazendo de acordo com o que vocês pedirem. Comentem, curtam os comentários, que aí os comentários que tiverem mais likes eu vou levar em consideração para fazer, beleza? Tamo junto. Se inscreve no canal para mais vídeos de PES 2018. Já tem muito vídeo do PES 2018 no canal, então confere aí, não perde tempo. Um abração. Me siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch. Links na descrição ou procura lá o Robo Azeal CDB, beleza? Tamo junto. Valeu e fui!